Vitor Pereira, português, é o novo técnico do Corinthians. Um treinador com currículo extenso, campeão em vários lugares, principalmente no Porto. A respeito das conquistas dele, muita gente já falou. Mas o mais interessante é que ele tem como ideia de jogo a ofensividade. Ou seja, ele vai fazer do time do Corinthians um time protagonista, que vai tentar se impor no cenário nacional. Um time que vai ficar com a bola. E não poderia ser diferente, porque essa ideia de jogo é compatível com esse elenco alvinegro. Jogadores qualificados, jogadores ofensivos, que fizeram sucesso em suas carreiras e tem como principal característica o ataque, a ofensividade. Portanto, a ideia de jogo do treinador é compatível com o atual elenco alvinegro. Isso significa que ele vai vencer e que o Corinthians terá muito sucesso na temporada? Ninguém consegue concluir nada a respeito disso. Porém, capacidade, tamanho, lastro, ele tem para conduzir a equipe corintiana. Agora, ele perde um momento importantíssimo na pré-temporada ou na temporada, já que o Corinthians já perdeu o período de pré-temporada, porque começou com o Silvinho e o mesmo foi demitido. E agora, a primeira fase do Campeonato Paulista, grande parte dessa fase importante que poderia servir para observações, também já passou. Portanto, é necessário que ele pule algumas etapas, tente minimizar alguns problemas. E existe um profissional muito importante no Corinthians que vai auxiliá-lo nesse processo, Fernando Lázaro. Para mim, não há nenhum profissional no Corinthians, ninguém melhor que ele, para poder realizar esse processo de transição. Um cara que tem todos os dados sobre o clube, dados individuais a respeito de cada atleta e dados coletivos. Tudo aquilo que foi tentado colocar em prática até aqui na equipe do Corinthians. Além de conhecer muito bem a estrutura, toda a estrutura, e apontar pontos negativos e positivos no Corinthians, nesse atual grupo corintiano. Portanto, Fernando Lázaro vai adiantar bastante, ou vai fazer com que o português se adapte o mais rápido possível, independentemente daqueles profissionais que o Vitor Pereira está trazendo nesse momento para o Corinthians. Por que ele precisa pular essas etapas o mais rápido possível? Porque as competições mais importantes começarão para o Corinthians a partir de abril. E esse elenco foi montado, e obviamente que o clube gastou muito dinheiro, para conquistar. Então é necessário que ele pule algumas etapas para fazer essa equipe se desenvolver o mais rápido possível. Porque vocês conhecem muito bem como funciona o futebol brasileiro. Não há nenhum projeto por trás da vinda do português. Ou seja, a instituição elaborou um projeto de médio a longo prazo, e depois de muito estudo, entendeu que diante de tudo aquilo que ele fez na carreira, o Vitor Pereira é a pessoa mais conduzida para executar e conduzir esse projeto. Não há absolutamente nada disso. A conversa deve ter sido a mais simples possível. Amigo, tem muita gente aí fazendo sucesso no cenário brasileiro, principalmente técnicos portugueses, e eu observei que você já fez muito sucesso. Então eu quero te trazer para o Corinthians, mas quero te avisar que lá ninguém tem paciência. Se começar a perder, o conselheiro vai começar a chiar, o torcedor vai perder a paciência nas arquibancadas, e a crônica esportiva não vai parar de criticar. Aí eu não vou ter outra alternativa para acabar com a pressão. Vou ser obrigado a trocá-lo. Então eu preciso de resultados o mais rápido possível. É assim que funciona no futebol brasileiro. Futebol profissional no Brasil, tudo que ele não é, é profissional. Então é um cenário desafiador para o Vitor Pereira, mas ele tem muita capacidade para poder conduzir esse Corinthians que promete ser forte para a temporada 2022.